Imagens, imagens de uma câmera de segurança de um posto de combustíveis em Cambé mostra uma Kombi pegando fogo após ser abastecida. Quando é que foi, Diogo? Foi hoje. Quando? De manhã. Coloca aí. As câmeras do posto de combustíveis mostram a Kombi numa das bombas e já havia abastecido. Quando o motorista dá a partida, uma explosão e as labaredas de fogo logo surgem e o fogo se alastra rapidamente em direção às outras bombas. E imediatamente os funcionários ágeis começam o processo de extinção do fogo, usando extintores do estabelecimento. A Kombi também é retirada pelos funcionários do interior do posto, uma ação rápida que evitou uma tragédia. A gente trabalha com produto inflamável, é inevitável que esse risco aconteça. Um problema mecânico simples pode disparar um incidente desse que podia ter se transformado num grande acidente. Mas nosso pessoal é muito bem treinado, nós passamos por treinamentos constantes, permanentes e que eles treinam exatamente como se manter calmo e como enfrentar uma situação como essa. A Kombi até que não ficou danificada, ela foi arrastada e deixada aqui do outro lado da rua. O motorista nada sofreu. Na hora que o pessoal viu a explosão, a ideia de todo funcionário é essa, é tomar uma atitude rápida e precisa para que nada de mal aconteça. É um apavoramento organizado, né? Sim, no momento que acontece talvez a gente não saiba muito o que fazer, mas o pessoal agiu rápido e com excelência para que apagasse o fogo com exatidão. O Everton, dá para ver pelas imagens que o motorista abastece tranquilamente a Kombi, quando ele dá a partida é que acontece a explosão, né? Sim, alguma faísca aí no momento da ignição, que ocasionou a explosão e como o combustível é inflamável, aí deu esse problema. Sim, alguma faísca aí no momento da ignição.